Olá pessoal, tudo bem? Estou com uma palavra de Deus fibrilando aqui dentro do meu coração que está no segundo livro de Samuel que eu ouvi essa semana e refletindo sobre ela, capítulo 23 sobre a história de um homem chamado Samá. Samá, um homem de Deus que se posicionou contra a invasão dos filisteus. Os filisteus eram um povo totalmente astuto, sem Deus, que vinham sobre as terras, dominavam, matavam, enfim, roubavam, só faziam coisas ruins. E Samá disse, não, eles não vão invadir a nossa terra porque é herança de Deus, é a terra que Deus nos deu, nós temos princípios, nós temos que lutar por aquilo que acreditamos. Geralmente os homens fugiam, geralmente os homens quando ouviam o que os filisteus estavam vindo, sumiam, se evadiam do local porque sabiam da astúcia dos filisteus, da maldade dos filisteus. Mas Samá naquele dia disse, não, nós ficaremos aqui e defenderemos a nossa terra. E Deus deu um dos maiores livramentos que a Bíblia conta. Matou os seus inimigos, livrou e honrou a fé e a atitude de Samá. Nos últimos tempos, os filisteus que simbolizam esse mundo, tem tentado de todas as formas entrar e destruir. O nosso campo, a nossa área onde nós estamos, a nossa família, enfim, as nossas ideologias tem atacado de todas as formas. Nunca, em toda época, houve uma perseguição tão grande quanto a igreja. Nas escolas, nas faculdades, na própria igreja. O diabo tem tentado de todas as formas. destruir a tua família, destruir a tua casa, destruir a tua vida. E o diabo quer que você corra, que você fuja, que você não defenda os seus princípios, não defenda a sua verdade. E nós, às vezes, estamos nos acovardando. Diante dessa situação que está no Brasil também, vamos somente orar, não. Nós temos que orar e tomar uma atitude. Se manifestar de forma pacífica. É o que temos que fazer. Mas vamos só orar e deixar. Se Josué só orasse e não rodeasse a terra, as muralhas estariam lá até hoje. Se Josué só orasse e não colocasse os cantores para cantar, jamais teria vencido os seus inimigos. É preciso atitude. É preciso posicionamento. O atual governo nunca se levantou tanto contra a família. Começa com coisas simples. Liberação de drogas. O que mais tem destruído os jovens são as drogas. Querem liberar maconha, acham que é uma coisa normal. E não sabem o estrago que ela faz, juntamente com as outras drogas, um sistema nervoso, enfim. E assim por diante. Querem implantar um sistema de família diferente. Nada contra. Cada um com a sua opção. Mas querem impor isso. Nós temos que defender os nossos princípios. Nós temos que defender aquilo que acreditamos. E não nos acovardar. Ah, deixa que Deus trabalhe. Deus quer atitude, audácia. Elias enfrentou. Enfrentou o que era errado. Porque o que é errado, é errado. O que é certo, é certo. E assim continuará por sempre. Deus quer que nós tomamos atitudes. É isso que Deus deseja. E Ele dará o livramento. Ele pelejará por vós. Parabéns ao juiz Moro, que está enfrentando, tomando atitude, indo contra todos, contra toda essa corrupção, contra toda essa ladroagem, contra toda essa máfia. E está defendendo aquilo que acredita. E o Brasil está com Ele. Nós estamos com Ele. Assim, temos que ser como cristão. Defender aquilo que acreditamos. Porque nunca se ouve uma perseguição tão grande. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Porque Deus é bom onde a obra não presta. Defenda a sua família. Defenda os seus filhos. Defenda o seu lar. Você como homem. Você como líder da sua casa. Deus te abençoe. Você como líder da sua família.